é porque eu acabei de abrir o que acabou de falar como é que eu vou ser tão safe e nossa hora da que tá fazendo a boa é bom muito não fala que vocês apertando apertou r mas eu vi sua gameplay diferenciada tá bom é você acha que eu não vi você acha que é fácil acertar o r cinco vezes eu joguei contra dois silas um deles era o neymar dos games e nenhum dos silas acertou r uma vez uma vez esse aqui acertou cinco seguidas é vai falando que é só apertar é vai falando pois é bocos